Nós iniciámos este segundo semestre com os Jogos com a Suíça, com um estágio competitivo. Sabíamos que era também que tinha alguma exigência, mas começámos logo com um estágio competitivo. Depois, em Fevereiro, tivemos dois estágios de preparação, que eu acho que foram muito produtivos, foram fundamentais para nós consolidarmos algo daquilo que temos vindo a trabalhar. E agora este estágio competitivo em que realmente a exigência é enorme, as dificuldades são grandes. Já realizámos o jogo com a República Checa, em que realmente conseguimos agregar equipa, perceber que todo o coletivo é fundamental nesta caminhada. E agora no segundo jogo com a Finlândia, que é de um nível de exigência enorme, provavelmente é a equipa mais competitiva de todas as três que vamos defrontar, uma equipa muito rica em termos de criatividade, de capacidade decisional, uma equipa fisicamente com competência. E, portanto, o jogo de sábado vai ser um jogo de dificuldade muito grande, do mesmo patamar, digamos assim, daqueles que vamos ter na Ronda da Elite. que, sem dúvida nenhuma, é um padrão de jogo diferente, o que vamos defrontar no sábado, diferente da República Checa. Estamos com alguma curiosidade em perceber como é que a equipa vai reagir a outro padrão de jogo aqui num espaço de dias diferenciado, em que estivemos a preparar tudo isso. Mas estamos realmente, na nossa perspectiva, confiantes, tranquilas, no sentido de colocar em prática aquilo que tivemos a trabalhar nestes dias. Sempre com o pensamento na Ronda, não é? Embora não nos devemos desviar daquilo que é o processo de preparação. E é isso que estamos a fazer agora com estes três padrões de jogo diferenciados. Mas, realmente, este padrão de jogo da Finlândia, volto a dizer, estamos com alguma curiosidade a perceber como é que a equipa vai chegar ao jogo. E, portanto, queremos muito disputar o jogo. Naturalmente, o espaço de seleção nacional está sempre aberto, não é? São processos e, como são processos, nós temos que ter sempre muito cuidado naquilo que é o lote de jogadoras a observar. E é isso que fazemos semanalmente, não é? E, portanto, o que aconteceu agora foi algo natural. Jogadoras irem ao processo da seleção A, felizes por isso, porque esse é que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é preparar as melhores jogadoras para a seleção principal. Quando isto acontece, é materializar tudo isso e ficamos felizes. Mas, naturalmente, outras jogadoras estiveram no espaço de seleção, sentiram, perceberam que nível de trabalho têm que ter nos seus clubes diariamente, em termos de postura, de entrega, para que, realmente, quando aqui chegarem, percebam que o nível de dificuldade e de exigência é sempre muito alto. A competição internacional é brutalmente agressiva, não é? E, portanto, é uma possibilidade também para estas jogadoras de estar aqui, de aprender, de vivenciar o espaço de seleção nacional. E é isso que tem estado a acontecer com cuidado, mas também com qualidade. Porque elas têm percebido muito bem o que é isto, o que é estar aqui, e têm crescido também nesta dificuldade. Para termos sucesso, nós temos que estar todos sintonizados naquilo que é o objetivo principal, que é ganhar. Mas, associado a isto, para se ganhar, tem que existir um processo por trás que consolide tudo isto. E não podemos, ninguém pode sentir que o eu é mais importante do que o nós. E, portanto, quem tem sucesso é o nós, é o grupo, é a soma dos bocadinhos que vai dar o todo. E esse todo tem que ser maior do que as partes, não é? Portanto, é isto que fazemos sentir às jogadoras. Nós julgamos que elas estão a perceber isto, que são importantes. Toda a gente tem algo para dar, para acrescentar. Toda a gente tem limitações. E, como tal, é neste sentido de perceber que juntos podemos crescer e ser mais fortes que realmente trabalhamos e temos um caminho definido nesse sentido.